Nossa, vai tomar no f... Ah, cê tá indo pra trás, véi. Para na trás dele e cura ele, véi. Ah, se eu for matar esse computador, véi, eu vou jogar ele lá na linha e deixar o trem passar por cima. Depois eu vou e formato. Vai morrer no gajo, tá? Vai se fuder, mano. Nossa, se f... Vai, quem mandou me matar? Ele tá tentando cair, ô Corpus. Cair pra reviverem ele. Não, ele vai morrer pro gás, ele vai morrer pro gás, ô Corpus. Sai daí. Cê vai morrer pro gás, Corpus. Não, o Corpus vai morrer pro gás, véi.